Fala galera, meu nome é Nicolas e esse é o canal NicolasGamer13 E não vai ter intro, esse vídeo não vai ser editado Quando eu acabar esse vídeo já vou colocar no YouTube já Porque é um vídeo bem rapidinho, mas bem rápido mesmo Só pra informar vocês Como vai ser o canal a partir de... A partir da segunda que vem, né Que... Eu já vou direto ao ponto já porque eu não tenho nada a falar E eu estou no meu quarto, como vocês podem ver, eu tô editando o vídeo aqui Tá muita bagunça e eu já vou direto ao ponto Os vídeos serão enviados agora às 2 horas, não vai ser mais enviado às 3 E já estou providenciando o cenário lá da sala O cenário dos vlogs, do Nicolas Responde E... É, isso E... Eu acho que nessa semana, eu acho Ou na segunda que vem Eu já vou ter o cenário novo, ok? Talvez, não sei Agora, a informação crucial desse vídeo Que são... É... Os vídeos que eu vou colocar entre a semana, ok? Então, presta atenção se você quer saber todos os vídeos, ok? Mas eu acho que... Esse vídeo é só pra informar quem não vê muito o banner do canal Não presta atenção Ai, eu tô com vontade de espirrar aqui, velho Mas... Eu já vou começando daqui mesmo Ó... Segunda vai ter vlog Terça vai ter Nicolas Responde Como vocês gostam que eu já bati o recorde de visualizações com Nicolas Responde Obrigado, pessoal Vocês são top demais Quarta vai ser gameplay Mas gameplay de zoeira mesmo Ou zoando no jogo Quinta vai ter série De gameplay Né? E... Vai ser um negócio bem trabalhado Bem legal Pra vocês Sexta vai ter vlog de novo E sábado vai ter desafios ou tags, pessoal E é isso, pessoal Eu acabei aqui Já informei tudo que eu tinha que falar pra vocês E eu vou trocar de banner É... Não vai... Não vai ter mais esse negócio de três... Três horas pra eu postar vídeo Essas coisas Vai... Vou ter um banner bem legal Pra dar pra vocês, ok? E é isso, pessoal Se gostou, deixa aquele like Não vai passar o likezinho aqui Deixando assim Porque esse vídeo não vai ser editado Como eu já tinha dito Se gostou, deixa aquele like Conforte ele com seus amigos Cachorro, papagaio Até com os olhos se você quiser E é isso, pessoal É... Tchau